Boa tarde a todos e a todas, queria cumprimentar vocês. Aqui nós não estamos fazendo ainda a parte oficial aqui da nossa inauguração dessa frente parlamentar, porque quem vai inaugurar é o Pedro Paulo, que é o presidente, que teve a iniciativa de organizar, e eu só pedi licença aqui para que a gente desse um recado, porque, enfim, é um atropelo de agendas. E eu acho assim, a gente está reiniciando essa frente, retomando essa frente. É um momento importante, porque a gente tem várias questões aqui que dizem respeito aos taxistas, que precisam ser resolvidas, problemas que vão, logicamente, se acumulando. Então, a gente precisa ver como é que vai dar trato a isso. Vocês vejam, nós temos o problema do financiamento dos veículos, um financiamento que antigamente existia o FAT, que dava sustentação a esse financiamento. O FAT praticamente se esgotou no governo passado e o governo passado do Bolsonaro suspendeu os financiamentos. E nós temos corrido aí em busca de retomar essa articulação de fundos que possibilite o financiamento dos veículos novos para os taxistas. Então, essa é uma questão fundamental. Então, nós estamos correndo atrás disso. Já tivemos reunião com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, já tivemos reunião com a presidência do Banco do Brasil, já tivemos reunião com o BNDES, mas o fato é que nós ainda não conseguimos resolver esse problema. Então, é muito importante a gente continuar persistindo, porque tem que ser resolvido, é uma coisa boa para os taxistas, é uma coisa boa para os trabalhadores na indústria automobilística e é uma coisa boa para o Brasil, porque, enfim, movimenta a economia como um todo. Tem também uma outra questão que está colocada aí na pauta, que é o carro elétrico, o carro elétrico ou o carro híbrido. São soluções que, mais dia, menos dia, nós vamos ter que achar um caminho de financiar também. E é um carro mais caro. Então, precisa também ter uma boa parte de subsídio aí, não só financiamento, mas subsídio, para que o motorista profissional, o taxista, possa buscar esse financiamento e colocar um carro elétrico, um carro não poluente, um carro como é uma das metas do Brasil, a gente crescer o número de carros não poluentes. E isso só é possível com financiamento, porque nós estamos falando de frota pública, a frota do táxi é uma frota pública, que atende o público em geral, é o transporte público. E a outra questão, a gente teve um apoio aí de vocês, e principalmente, foi reaberta aquela discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a transferência de Alvaraz, e o Supremo fez a chamada modulação, permitiu que durante mais dois anos pudesse haver essa transferência de Alvaraz. eu acho que a gente pode avançar mais nesse ponto, nós podemos avançar mais, podemos avançar, a gente tinha feito uma proposta de modulação para o ministro Toffoli, infelizmente ele não aceitou a nossa, fez essa de dois anos, mas a nossa proposta é que todo Alvaraz pudesse ser transferido pelo menos uma vez. Então, não teria prazo. Quer dizer, quem tem Alvaraz hoje poderia transferir esse Alvaraz mais uma vez. Quem comprasse, já saberia que não poderia transferir de novo. Mas, vamos dizer assim, seria consagrar o chamado direito adquirido. Então, a gente, todo mundo que tem, poderia transferir uma vez, quem comprasse, quem recebesse Alvaraz, seja por herança, ou seja por transferência, enfim, essa pessoa já saberia, olha, eu não vou poder transferir mais esse Alvaraz. Então, aí você poderia ficar 20 anos com Alvaraz, se achasse que vale a pena, aí ficar 20 anos, outro que não quisesse, enfim, é uma opção de cada um. Então, como isso também nós não conseguimos resolver, nós achamos que é possível a gente trabalhar isso na forma de um projeto de lei, onde a gente consiga dar um outro tipo de entendimento à decisão do Supremo. Porque não adianta a gente brigar com a decisão do Supremo, a gente tem que tentar, como eles dizem lá, modular, achar uma alternativa que não conflite com o entendimento que eles têm sobre essa questão. Enfim, é tudo isso que a gente precisa levar à frente. E, evidentemente, vocês também devem ter outros pontos que são importantes aí para a categoria e que nós estamos aqui, a frente está aqui, exatamente para ouvir de vocês essas propostas e para a gente levar à frente o nosso trabalho em comum acordo com as aspirações da categoria. Então, era isso que eu queria dizer, agradecer vocês aí.